Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Categoria. Essa é a análise do Atlético de Madrid, Diego Simeone, na temporada 2018-2019. Vamos ver como o time tem jogado, analisando o desempenho do Atlético na fase de grupos da Champions. Além de ver como o time tem se saído na Champions, vamos dar uma olhada no elenco que o Simeone tem nas mãos, as principais escalações que ele tem usado e, claro, vamos ver como o Atlético se comporta em campo, usando o modelo Draft para entender como o time defende, recupera, avança e finaliza. Antes de mais nada, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe o seu like e seu comentário. Siga o Categoria nas redes sociais, no Insta, no Face e no Twitter, Categoria Canal. Essa análise foi feita utilizando o modelo Draft. Aprenda o modelo Draft e você vai ver futebol com outros olhos. Todo mundo pode aprender o modelo Draft, profissionais do futebol ou não. É só procurar o manual de análise tática disponível lá no site categoriacanal.com. Leitura fácil, linguagem simples, muito exemplo prático, informações valiosas, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para quem quer entender de verdade as estratégias e as táticas de qualquer time do mundo. Aproveito para agradecer de coração a todo mundo que comprou o livro, muito obrigado mesmo, galera! A venda do livro é a única forma de manter o canal ativo e continuar trazendo mais e mais vídeos como esse. Vida longa a categoria, mas chega de conversa, vamos trabalhar e ver o desempenho do Atlético de Madrid na fase de grupo da Champions. O Atlético de Madrid terminou em segundo no grupo A, atrás do Borussia Dortmund, com os mesmos 13 pontos, mas levando desvantagem no saldo de gols. O grupo A ainda tinha o Clube Bruges e o Mônaco. No primeiro jogo, fora de casa, o Atlético venceu o Mônaco por 2x1, depois vitória em casa por 3x1 contra o Bruges, aí a única derrota do time nessa fase, 4x0 para o Borussia Dortmund. Depois o Atlético se recuperou e bateu o Borussia em Madrid por 2x0, venceu o Mônaco por 2x1 também em casa, e terminou a fase de grupos com um empate em 0x0 com o Bruges fora de casa. O time ganhou os três jogos em casa e fora de casa, ganhou um, empatou um e perdeu o outro. E aí no sorteio, vai encarar Juventus nas oitavas de final, um jogaço imperdível. Agora vamos ver o elenco do Atlético e as escalações que o Simeone tem utilizado. A escalação base do Simeone tem sido o Oblak no gol, 4 defensores, Felipe Luiz, Lucas Hernandes, Godin e Arias, 4 meio-campistas, Saúl, Rodrigo, Koki e Angel Correa, e 2 atacantes, Griezmann e Diego Costa. O Oblak é o titular incontestável no gol do Atlético. Na lateral direita, eu coloquei o Arias, que tem tido a preferência do Simeone. O Juan Fran também atuou como titular em alguns jogos, mas acho que a tendência é o Arias ganhar cada vez mais espaço e ir se firmando como titular. O Capitão Godin pela direita tem sido a primeira escolha do Simeone, mas pode atuar pela esquerda também, principalmente quando entra o Savic, que atua mais pela direita, aí fica Savic pela direita e o Godin pela esquerda, mas o Savic tem sofrido muito com as lesões e não consegue emplacar uma sequência muito grande de jogos. O Lucas Hernandes como zagueiro esquerdo, mas que também atua como lateral esquerdo, aliás, ele jogou a Copa pela França na lateral esquerda, mas no Atlético ele só vai para a lateral quando o Felipe Luiz não pode atuar. Aí ele tem sido a preferência do Simeone para fazer a dupla de zaga com o Godin. Na lateral esquerda, o titular é o Felipe Luiz, mas o Lucas Hernandes também pode atuar. E nessa temporada até o Saul já foi improvisado por ali. É bem difícil definir um meio campo titular, o Simeone mexe bastante nessa linha do meio. Basicamente existem três jogadores titulares e três reservas que completam a quarta vaga, dependendo do que o Simeone quer fazer no jogo. O Saul, o Koke e o Rodri, ou o Rodrigo, são os titulares. Aí sobra uma vaga para três jogadores, Angel Correa, o Thomas Lemar e o Thomas Pardin. O Angel Correa geralmente atua aberto pela direita. O Thomas Lemar, contratado por 70 milhões de euros do Mônaco, geralmente atua aberto pela esquerda. E o Thomas Pardin é mais forte no jogo defensivo e entra para jogar de volante. Eu coloquei aqui os que jogaram mais minutos em cada posição. Pela direita a preferência tem sido o Angel Correa, um jogador mais ofensivo, habilidoso, veloz. Mas o Koke também pode atuar por ali. Quando o Simeone quer um meio de campo mais forte na marcação, entra o Thomas Pardin e aí o Koke vai jogar mais aberto. O Koke é o jogador coringa, atua em qualquer uma das quatro posições do meio. E por isso é o quarto jogador com mais minutos em campo nessa temporada. Assim podemos dizer que ele é um dos titulares absolutos do Simeone. Quando entra o Lemar ou o Angel Correa, o Koke vai jogar de volante. Quando entra Thomas Pardin e o Rodrigo, o Koke joga mais aberto, mas dificilmente ele sai do time. O Rodri, ou Rodrigo, é o quinto jogador com mais minutos em campo. Joga sempre como volante, na maioria das vezes pela esquerda, mas também pode jogar pela direita. E pela esquerda, o Saúl, terceiro jogador com mais minutos em campo nessa temporada. Também uma espécie de coringa. Joga pela esquerda, pela direita, já jogou na lateral, joga de volante. Essa versatilidade faz com que ele quase não saia do time também. Geralmente ele joga aberto pela esquerda, mas quando o Lemar tá em campo, ele vai jogar de volante ou vai jogar aberto pela direita. O Diego Costa era pra ser o titular, mas tem sofrido muito com as lesões. E aí como opção, o Simeone tem o Kalinic, pra jogar mais de centroavante, referência. E o Gelson Martins, mais de velocidade e contra-ataque. E o Griezmann, segundo jogador com mais minutos em campo na temporada, atrás apenas do Oblak. Incontestável, jogador fundamental pro esquema de jogo do Atlético. Em grande fase, com muita moral, segundo capitão do time. Basicamente esse é o time que o Simeone tem na mão. Agora vamos ver bola rolando e aplicar o draft dos dois grandes jogos que o Atlético fez contra o Borussia Dortmund pela Champions. O primeiro em Dortmund, 4x0 Borussia. E o segundo em Madrid, 2x0 Atlético. Começando pelo D de Defend do draft. Pra entender como o Atlético se posiciona em campo sem a bola. Começando pela marcação em bloco alto, ou quando o time tá avançado em campo, marcando a saída de bola do adversário. Os dois atacantes saem pra pressionar. No jogo em Dortmund, Diego Costa e Griezmann. Os dois meio campistas abertos também sobem pra pressionar. E um dos volantes também sobe. E o outro fica mais recuado na sobra. Ou seja, 5 jogadores do Atlético saem pra pressionar a saída de bola do adversário. Aqui mais uma vez no jogo em Dortmund. O Atlético saindo com 5 jogadores pra pressionar a saída do Borussia. O Atlético variava, às vezes pressionava, às vezes não. Mas sempre que saia, era com 5 jogadores. Principalmente no primeiro tempo, quando o time tava com gás. Na maioria das saídas de bola, o Atlético repetia esse desenho defensivo saindo com 5 jogadores. E foi assim também no jogo em Madrid. Com mais intensidade ainda empurrado pela sua torcida. Mas com o mesmo desenho. 5 jogadores saindo pra pressionar a saída de bola do adversário. À medida que o adversário avança com a bola, o Atlético recua seus 3 meio-campistas. E o time vai montando suas linhas defensivas no 4-4-2. Em bloco médio, ou quando o adversário tem a bola perto da faixa central do campo. O Atlético não compacta muito suas linhas. Observe como entre a linha do meio e a linha defensiva existe um espaço considerável. A ideia é usar a linha do meio pra pressionar e eliminar as opções de passe curto de quem tá com a bola. Impedindo que o adversário avance com a bola dominada. Esse desenho tático exige muita mobilidade dos meio-campistas, que precisam recuar rapidamente caso a linha seja furada por alguma tabela ou algum drible. Outro detalhe. O meio-campista que tá mais perto da jogada sempre avança. E o defensor que tá em suas costas também avança na cobertura. Aqui mais uma vez como as linhas do Atlético não ficam muito compactadas quando tá em bloco médio. Marcando no meio do campo. Esse é mais um exemplo do jogo em casa. Observe como os laterais acabam subindo em relação aos zagueiros. Atenção pra um detalhe. Nesse lance, o Felipe Luiz é o lateral marcando o lado da jogada, mas o Juanfran não. E mesmo assim ele sobe um pouco. E isso acaba gerando um buraco na inversão de jogo que a gente vai ver mais adiante. Aqui o ideal seria que ele estivesse marcando em linha com os zagueiros e apertasse em cima do adversário apenas se ele recebesse a bola. Aqui o Juanfran marcando adiantado pra cobrir as costas do Saúl. E o Felipe Luiz lá do outro lado em linha com os zagueiros, protegendo corretamente da inversão. Aqui a mesma coisa, só que no jogo em casa. O lateral e o meio-campista do lado da jogada avançam pra perturbar o adversário com a bola. O time do Atlético no 4-4-2. E a medida que o adversário avançava mais, o Atlético ia recuando e aí sim compactando suas linhas. Com a marcação em bloco baixo, ou seja, com o time marcando bem recuado, a zona de guerra fica bem definida com duas linhas de 4 e mais os dois atacantes recuando pra recompor a marcação. Aqui o Borussia avançando com a bola e o Atlético formando suas linhas de marcação no 4-4-2 mais compacto. O Borussia bem adiantado, com a bola dominada próximo da área. O Atlético com suas linhas bem compactadas, praticamente com oito jogadores entrando na área. Um detalhe, no jogo em Dortmund, o Borussia atacava bastante pela esquerda, à direita da defesa do Atlético. E quem saía na marcação era o Juan Fran e o meio-campista. Primeiro foi o Saúl, depois quem foi jogar por ali foi o Koke. Mas sempre dois jogadores saindo pra lateral e os outros seis marcando por dentro. Dessa forma, o Borussia conseguia facilmente a superioridade numérica pra tabelar e avançar por ali. Vejam o vídeo do Borussia que vocês vão entender melhor essa forma de ataque. Aqui mais uma vez o Atlético formando suas linhas pra marcar em bloco baixo. E mais uma vez, seis por dentro, dois marcando aberto e o Borussia com superioridade numérica pela ponta. E aí no jogo em casa, o Simeone mudou o esquema de marcação. Aqui o Atlético em bloco baixo, mas observe que dessa vez, três jogadores caem pra marcar a ponta. Além do lateral e do meio-campista, o volante direito também sai pra marcar próximo da jogada. Assim, três marcam na ponta e cinco marcam por dentro, impedindo a superioridade numérica do Borussia por ali. Agora vamos ver melhor os espaços que o Atlético ofereceu na defesa na derrota por 4x0. Aqui mais um exemplo de como apenas dois jogadores acabavam ficando na roda quando o Borussia atacava pela esquerda, ou direita da defesa do Atlético. Outro detalhe, todos os meio-campistas dentro da área, esperando um cruzamento que não vinha. O Borussia praticamente não cruzava bolas pra área. Mais uma vez, veja o vídeo do Borussia. Dessa forma, a entrada da área ficava livre. Observe a área branca, o enorme buraco. O Witzel recebe, domina, limpa o Thomas Pardy e bate. A bola desvia e mata o Oblak. 1x0 Borussia. Observe nesse lance. O Borussia trabalha a bola pelo meio, mas o Juanfran tá bem adiantado. A última linha fica quebrada. Dessa forma, aparece um buraco enorme nas costas, sem impedimento. O que o Akraf Hakimi pode explorar e sair no fundo. E é o que acontece. O Borussia tabela por dentro, o Hakimi recebe livre, rola pra trás e o Borussia marca mais um gol no Atlético. 2x0. Depois, num contra-ataque, quando o Atlético atacava com tudo buscando um gol, o Hakimi mais uma vez fica com o corredor livre, ganha na corrida, invade a área e só rola pro Jadson Sancho marcar o terceiro gol. Depois, num vacilo do Felipe Luiz, ele recupera a bola, mas tenta sair tocando por dentro e dá um presentão pro Rafael Guerreiro, que marca o quarto gol do Borussia. 4x0 Borussia em Dortmund. Mas no jogo em casa, a zaga foi muito bem. O Simeone fez aqueles ajustes que a gente já viu. Além disso, o Borussia simplesmente abriu mão de atacar, não deixem de ver o vídeo do Borussia. E aí o Atlético conseguiu terminar o jogo em Madrid sem tomar nenhum gol. Agora o R de recupera do draft, pra entender como o time recuperava a bola. Como a gente viu, o time se posicionava pressionando a saída de bola ao adversário em muitos momentos do jogo. Sempre pressionando com 5 jogadores. Além disso, o lateral ou o outro volante também sobem na cobertura, depende de onde tá saindo a jogada. Nesse lance é o Felipe Luiz. Aí o time aperta forte, dobrando a marcação e recupera a bola. Mais uma vez encurralando o adversário até recuperar. Ou ainda vai sufocando, eliminando as opções de passe até forçar o chutão pra ganhar a primeira ou a segunda bola. Esse lance com a câmera bem aberta dá pra ver bem. Os 5 jogadores saem pra apertar a marcação. O lateral do lado da jogada mais o outro volante se posicionando na cobertura, pra empurrar o adversário pra trás. E o time recupera mais uma bola. Aqui força mais um chutão e o Atlético ganha a bola. E aqui o Juanfran antecipando, bem posicionado na cobertura. Outra forma do Atlético do Simeone recuperar a bola é quando o adversário tenta invadir sua zona de guerra. Aí a marcação aperta por todos os lados. Toda vez que o adversário tenta entrar tocando por ali ou driblando, os jogadores do Atlético pressionam mordendo até recuperar a bola ou fazer o adversário recuar. As duas linhas de 4 são muito fortes na marcação. Tanto no jogo em Dortmund quanto no jogo em Madrid, essa estratégia funcionou muito bem. O time recuperou muita bola quando o Borussia decidia acelerar o jogo por dentro das linhas de marcação. Mas principalmente no jogo em casa, empurrado pela sua torcida, o time mostrou muita pegada na marcação. Todo mundo dando combate na bola, evitando falta, pra recuperar e tentar sair jogando rápido. A solidez defensiva é a principal marca dos times do Simeone, e o dessa temporada não é diferente. Agora a A de avança do draft, pra entender como o time avança pro ataque quando tem a bola. Sempre que encontra espaço, o time tenta sair em velocidade pra pegar o adversário com sua defesa bagunçada. O time não tem medo de perder a bola, sempre tenta uma jogada mais aguda sem perder tempo. O Atlético usa muito as bolas longas, tanto pra sair em velocidade quanto pra avançar com a marcação encaixada. Os lançamentos da defesa pro ataque são a principal forma do time do Simeone avançar em campo. A bola longa era a principal válvula de escape do time, sempre colocando o Diego Costa pra brigar com os zagueiros, ou achar o Griezmann no espaço vazio. Mas, particularmente nesse jogo em Dortmund, essa tática não funcionou muito bem. A maioria das bolas lançadas pro ataque ficavam com o Borussia. Aquilo que eu sempre digo, a bola longa pode virar uma fábrica de perder bola. No jogo em casa, o Atlético também recorria as bolas longas, mas a tática funcionou bem melhor. Principalmente porque o time conseguia ganhar a primeira ou a segunda bola. A gente vai ver mais adiante. Outra forma de avançar em campo que o Atlético do Simeone usa é trocando passes. Quando encontra espaços, principalmente com movimentação entre as linhas do Griezmann, o time tenta entrar tabelando, geralmente pelas pontas. Em poucos toques, rápidos, rasteiros, os atacantes e os meias aparecem pra receber e geralmente não prendem a bola. Já soltam rapidamente na frente pra pegar alguém passando em velocidade. Por último, F de finaliza do draft, pra entender como o time cria suas chances de gol. Como a gente já viu, o time chega ao ataque na maioria das vezes pela ponta. Dessa forma é natural que o time recorra aos cruzamentos pra chegar ao gol. O time do Simeone cruza bastante bola pra área. Os laterais apoiam sempre pras jogadas pelas pontas saírem. O Felipe Luiz desce mais que o Juanfran e é um dos que mais cruza a bola no time. Acho que até por isso o Juanfran tem perdido espaço pro Arias, como a gente viu no começo do vídeo. O Arias é um jogador mais jovem, tem mais gás pra cobrir por 90 minutos o corredor de 100 metros. Tanto em casa quanto fora, o time tentava criar suas chances nos cruzamentos das laterais. O time até conseguiu criar algumas boas oportunidades. Mas nos dois confrontos com Borussia, não conseguiu fazer nenhum gol de bola pra área. Outra forma do Atlético finalizar é com os chutes de longe. Saúl na trave no jogo em Dortmund. Clareou na entrada da área? Já sabe, alguém vai soltar a bomba pra tentar surpreender o goleiro. Além de força, o time também tem técnica. E se deixar, o Atlético vai tocando até chegar no gol. É um time com muita variação de jogada ofensiva. Em todas as posições, o Simeone tem jogadores completos que atacam e defendem muito bem. Como a gente já viu, o time gosta bastante da bola longa, e tenta criar suas chances de gol também nessa forma. Essa estratégia funcionou muito bem no jogo em casa, porque o time conseguia ganhar a disputa ou a sobra de bola, e pegava o Borussia todo desarrumado. Nesse lance, o time consegue chegar na área e finalizar depois do lançamento e da troca de passes. Nesse outro lance, o time ganha a primeira bola, o Griezmann rapidamente aciona o Angel Correa, mas a zaga do Borussia se recupera e trava o chute. Mais uma tentativa de lançamento pro Griezmann, mas o Burk sai bem do gol. Aqui o lance do gol. Lançamento do Thomas Partey, o Angel Correa ganha mais uma sobra e sai rápido, o Caliente protege bem, a bola sobra pro Saúl. Observe como o time do Borussia tá todo compactado onde tá saindo a jogada. Dessa forma, o Felipe Luiz desce no corredor livrinho. Saúl solta nele, reduz a passada e fica completamente livre na entrada da área. O Felipe Luiz vê bem e só rola, e o Atlético marca o primeiro gol. E por último, uma tática que funcionou bem, era recuperar a bola e já atacar o Borussia saindo pro ataque. Essa foi a forma mais eficiente de atacar no jogo fora de casa em Dortmund. Foi a única tática que rendeu boas chances pro Atlético, mas nenhuma resultou em gol. A tática continuou no jogo em casa, roubar a bola e já atacar o Borussia saindo pro ataque. Numa dessas jogadas, com o Borussia já perdendo por 1 a 0 e todo a frente pra tentar o empate, Gelson Martins puja o contra-ataque pela esquerda, o Thomas Partey e o Griezmann saem em velocidade por dentro, o Thomas Partey cai pra esquerda, atrai a marcação, ele recebe e já dá um tapa no meio pro Griezmann, que domina, prende, resiste a pressão e toca na saída do Burke pra marcar o segundo gol do Atlético. Contra-ataque de Almanac, inclusive esse exemplo tá lá no manual de análise tática. Recapitulando, o Atlético se defende em bloco alto com 5 jogadores saindo pra pressionar a marcação e 2 na sobra, em bloco médio o time forma o seu 4-4-2, mas sem muita compactação, e em bloco baixo aí sim o time joga no 4-4-2 bem compactado. Pra recuperar a bola é pressão na saída de bola e combate na zona de guerra. Marcação forte, muita pegada, marca registrada defensiva desse time do Simeone. Pra avançar, o time tenta sair em velocidade, tabelas rápidas pelas pontas, mas principalmente a bola longa. E pra finalizar, o time tem várias ferramentas. Tenta muitos cruzamentos, quando encontra espaço chutes de longe, se deixar entra tabelando, e as duas formas mais eficientes nessa temporada, lançamento e contra-ataque rápido. Principalmente o contra-ataque, marca registrada ofensiva desse time do Simeone. Bom, essa foi a análise tática do Atlético de Madrid do Diego Simeone na temporada 2018-2019. Utilizando o modelo draft, a gente viu praticamente tudo sobre como o time se comporta em campo. Da próxima vez que você assistir esse Atlético jogar, tente procurar esses padrões de jogo, e deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Qualquer um pode ter essa visão tática, basta aprender o modelo draft. É só ler o manual de análise tática. Profissionais do futebol ou não, tenho certeza que todos conseguem acompanhar a leitura do manual. É fácil de ler, com muito exemplo prático e informações valiosas que vão mudar para sempre sua forma de ver futebol. Acesse categoriacanal.com, vamos fazer o modelo draft revolucionar o futebol, trazer a discussão para o que realmente importa, deixar de lado as especulações e as fofocas futebolísticas, pelo bem do nosso querido esporte. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo à vontade, chamem o pessoal para se inscrever no Categoria. Vamos fazer esse canal explodir, para que eu possa continuar trazendo mais e mais vídeos de todos os times do mundo, de todas as épocas do futebol. Conto com vocês para que o Categoria continue crescendo. Nas redes sociais, Categoria Canal. Pessoal que já comprou o manual, muito obrigado. Continue mandando as mensagens para eu saber como o material está sendo útil para vocês. É uma satisfação enorme para mim poder ver o modelo draft em ação e mudando a visão de futebol das pessoas. Muito obrigado a todos os categorianos e categorianas que me acompanham. Um grande abraço e até o próximo vídeo!